Ha ha, eita, eita danadinha, e aí GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso Pop, pop, e o WM lança no ar Viva pra todas as meninas, tá As que é braba de verdade, vem na coreografia Vai, solta o sacanagem, vem na folheiragem Quando eu mandar, tu vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Quando eu mandar, vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda 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 pra cima Vai, hum, dá pra baixo, vai, hum, dá pra cima Agora é tudo com o DJ, vamos dar uma